Oi gente, tudo bem com vocês? Olá sociedade youtubiana, hoje eu estou chegando aqui na casa da minha mãe de novo e vou fazer aqui ó, um tour aqui no garimpo do bandeira, no povoado garimpo do bandeira e vou mostrar pra vocês aqui um pouco, direitinho, tá? As coisas aqui, como que é? Vou mostrar agora as partes que eu não mostrei ainda daqui, entendesse? Então tá, então eu vou falar uma coisa, vou mostrar, talvez você está aí perguntando, você quer saber? Não, às vezes você não quer saber, mas se você quiser saber assim, aonde que eu nasci, então eu vou falar pra vocês Eu nasci ali em Frutal, mas a gente só nasce lá, minha mãe dá a luz lá, né? E eu fui criado aqui no garimpo do bandeira, e é o que eu vou mostrar pra vocês agora, viu? Já vai curtindo aí esse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ou inscrito Vamos comigo agora que eu vou mostrar pra vocês, ó Peraí, peraí que eu vou fechar aqui minha bolsa, peraí Pronto Ó, então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo enxergar bem Tô enxergando bem Aqui, ó, é a entrada aqui do garimpo do bandeira, tá vendo, gente? São sete horas da manhã do domingo, tá? E agora eu vou com vocês aqui Que é? Talvez você que você tá aí pensando Onde que essa criatura que está aqui nessa internet nasceu? É o que eu vou te mostrar agora Se você não me conhece, vai me conhecer agora Entendesse? Aqui, ó, é um povoado, garimpo do bandeira Tá batendo um reflexo aqui na minha cara Mas aí você fica aí olhando, ó Tá vendo? Aí aqui é a entrada, tá? Aí, ó, aqui tem asfalto, ó Pra você chegar aqui, tá vendo? Tem um asfalto aqui de trás Não tinha, mas agora tem Aí, esse pedacinho aqui é sem asfalto Mas aqui, a maioria das ruas é sem asfalto também, viu? Vai curtir nesse vídeo Então vamos comigo Aqui se chama garimpo do bandeira, gente E é um povoado É um vilarejo Eu fui criado aqui Se você quiser saber disso Olha Aqui é a entrada do garimpo, ó Ó, os passarinhos, gente As ruas de terra Cozinha aqui olhando pro chão Porque senão eu vou cair aqui Olha Entradinha no garimpo do bandeira Tem um galo aqui já Nossa, que lado de sono que eu tô, né? Aqui é um povoado, gente Ali tá até à venda, ó A praquinha de vence Ah, olha ali Tem um orelhão Olha O orelhão Bem antigo, era aqui, não sei o que? Acho que não funciona Deixa eu ver Credo, parece que tem até um bicho ali dentro, hein? Credo, parece que tem até um bicho lá Tá com um rabinho assim pra cima Talvez pode ser um lagartí Mas eu não sei o que que é, não Mas não funciona não, eu acho E aqui, ó Era a casa ainda dando maria do peixeira, ó Gerando pescador Mas ele já é falecido, já Tá vendo, gente, aqui? Pra ali tem uma ruazinha ali pra cima, ó Tours No garimpo do bandeira, gente Vocês estão comigo Aqui é a casa da Bruna Maria, ó Não, fazia muito tempo que eu não venho pra cá, gente Ai, ai Nossa, tem uma casinha ali, ó Aqui é um povoado Ó lá Que se chama garimpo do bandeira Garimpo do bandeira Porque o pessoal garimpava Diamante aqui Tentava, pelo menos O som dos passarinhos E tem um gato ali De olho Nos passarinhos Olha lá o gato Eu fico rodando assim a câmera Pra vocês verem direitinho, gente Que dá pra vocês verem direitinho Aqui antigamente tinha uma igrejinha Aqui, ó Ali é uma torre Torre de telefone Deixa eu ver Cadê a torre? Aqui, ó Tá vendo ali, ó É uma torre Não, eu apontei errado Tá aqui de trás Tá aqui na minha cabeça, gente A torre Aqui é uma igrejinha, ó Deus e amor Ai Nossa, não tô nem enxergando ali, senhor Olha Deu pra vocês ali, ó Deus e amor Aí Vou falar pra vocês Chegando ali Tem outra igrejinha Vou mostrar Olha Olha as ruas aqui, gente Maioria de terra ainda Olha as florzinhas ali Que lindas Iti Tem que ir olhando pro chão também Porque senão dá zebra aqui Sempre chego por ali, ó Mas eu já vengo por lá E ali, ó É a Assembleia de Deus Tá vendo, ó Aqui, ó Que tá escrito Deixa eu ver Aqui, gente, ó Que tá escrito aqui É uma outra igreja Tá vendo? E ali do lado É a igreja que eu trabalhava Vamos ali? Vou mostrar pra vocês Ali é uma caixa d'água Tem uma caixa d'água ali Minha mãe não sabe de novo Que eu tô aqui Que eu vim gravar aqui pra vocês Pra ter conteúdo pra vocês E aproveitar e ver minha mãe Que vocês gostam Ih, aquele cachorro pode latir pra mim hoje Que hoje eu vou mostrar pra vocês A igreja Que é a visão do par de cima Ó, tô chegando aqui na igreja Que eu trabalhava, gente Mas é fechado Claro E aqui, ó Tem até uma lâmpada ligada Não sei por que que ela tá ligada Ó, não era Porque ela tá ligada Não era Mas está, né? Ai, quantas vezes eu fiz Esse percurso Ah, pelo menos Tá fechada a porta ali Ah, oi garimpo Olha, gente Olha lá Ó, gente O garimpo do bandeiro Olha Lá embaixo, ó A escalaria Lá o garimpo do bandeiro Olha Ali, ó O postinho de saúde Aqui, ó Aqui de trás Tá vendo isso aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui É o postinho de saúde Aqui do garimpo do bandeiro E essa daqui é a igreja Católica E essas outras duas Que eu mostrei pra vocês ali É evangélica E aqui tem a cruz, ó Viu? A cruz Ah, nossa Ali tem até um refletor, ó Igual tem nem em casa Um refletor, gente Ai, quantas vezes eu fiz Esse caminhozinho, né? Aqui tem um sino Que tava sempre estragado Esse sino Pelo menos tem um badalo Ali nele, olha Deu pra vocês ver, gente? Ó O badalo Ixi, tá até quebrado Nem dá pra bater Repara Olha o garimpo, ó Vamos descer aqui As escadas agora, gente Agora eu vou mudar a câmera E vou Filmando com o celular Agora pra vocês Que eu vou juntar aqui Pera aí Já volto Já vai curtir nesse vídeo Gente Troquei a câmera Essa igrejinha aqui, ó É do lado Daqui Onde a gente tava Tá vendo? Agora a gente vai descer Até lá embaixo Hoje vocês vão conhecer Direitinho Que eles querem Poder ser bandeira Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Assembleia de Deus Que eu mostrei pra vocês Olha Estamos descendo aqui, ó Aqui é o postinho De saúde Aqui da comunidade Olha Nossa, a casa aqui ficou Tão bonita, né Acho que é a casa do Alex Eu acho Nós deixamos Bem aqui embaixo Aqui Era onde era o postinho Antigamente, tá vendo? Aí mudou ali pra cima Aqui é a pracinha deles Gente, ó Da comunidade Do Garimpa da Bandeira Ali é a casa do Da Ione, né Mais do Jadaraca Que era o Daqui Aqui tem o banheiro Aqui é a pracinha, gente Ó Que gracinha, né Eu acho uma gracinha Ali, ó Tem o parquinho, né Antigamente o parquinho era aqui Uma vez, gente Eu Quebrei o balanço Estava aqui sozinho Que eu era gordinho demais, né Quebrei o balanço Daí fingi que nem era comigo E fui embora pra casa Estourei o balanço Olha E nós estávamos lá em cima Gente, lá na igrejinha Ó Nós estávamos lá em cima Mas eu dei a volta E vim por vocês Lá por cima E esse daqui é o barracão Aqui é o barracão Aqui da comunidade Gente Aqui é a pracinha Os banheiros Ali Bem-vindos A comunidade Garimpo do Bandeira Gente Nós estávamos lá em cima Mostrei pra vocês Lá em cima O garimpo Foi fechado Viu, gente Ali tem até uma Academiazinha O garimpo Que eu falo Fechado assim É no quesito Que não pode mais garimpar Aqui é onde a gente Vem esperar o ônibus Aqui é a casa da Ione Lá em cima Começa esse asfalto Que chega aqui Entendeu, gente E aqui Esse lugarzinho aqui É onde tem as coisas Aqui Da cidade Do povoado Olha Vou levar vocês Ali na represa Porque ali embaixo Tem uma represa Vou levar vocês ali Agora vamos comigo Eu estou com vontade De fazer xixi As galinhas Olha o tanto de galinha Gente Parece a casa Minha mãe Oi Faz tanto tempo Que eu não venho pra cá Aqui pra esses lados Aí eu vou chegar Com vocês ali Pra mostrar a represa Não esquece De curtir esse vídeo Não Nossa Nossa Mas está um vento Tão fresco Aqui Gente Um ar puro 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 Nossa Que barulho é esse Dessa água Claro Eu sei que aqui tem água Nossa Está um vento Tão gostosinho Aqui Tá vendo ali Que é a da represa Aqui Gente Eu estou aqui no garimpo do bandeira Aqui a represa Aqui já apareceu bastante sucuri Também Gente Entrava até na casa da Silvia Ali Mas tem bastante água Nossa A água parece que está tão limpinha Aqui gente Não sei se dá pra vocês verem Olha Mas está tão limpinha Olha que paz Nossa Está uma paisagem de novela Parece coisa de novela Olha isso Que lindo Gente Tô chocada E eu estou caladinho Para vocês Não Eu tento ficar calado Para vocês Apreciarem a beleza Gente Olha Nossa Que imagem linda Não está E esse barulhinho Da água ali Mas não tem como Não chegar ali não Aqui é o alto De mata aqui Só para eu cair lá Não tem como Gente Olha o tanto de mato Deus Nossa Um passo que você dá ali Querida Você já cai lá para baixo E olha Eu fui criado aqui Gente No garimpo do bandeira Barulhinho da água Gente Quer dizer barulhão Parece cada água De cachoeira Nossa Olha que linda Essas imagens Olha lá Gente Que coisa mais linda Nossa Achei lindo mesmo De verdade Gente Hoje eu achei mesmo Eu nasci aqui Eu cresci aqui Olha o tanque Está bonitinho Esse córrego aqui Olha a tranquilidade Sabe o que está vindo ali Daquela represa Que a gente viu Gente Continuando Vocês estão gostando do vídeo? Eu espero que sim Olha que linda água E ali ela faz um caminho Faz um caminho E vai para lá Nossa É um barulhinho Tão gostoso Do barulho d'água Né gente Que lindo Uma volta Pelo garimbo do bandeiro Um torce Antigamente O pessoal passava Quando passava o cascalho Aqui era tudo cheio de bica Bica que passava o cascalho Para poder Passava Que a gente fala assim Passar A terra Para fazer o Achar o diamante Quando era Liberado Mas hoje em dia Fechada E era aqui Que o Ibama Fechou Não pode mais Não esquece Deixar o like Nesse vídeo Não Oi Bem Olha a casa Da Sônia Pelas ruas Do garimpo Do bandeira Quem diria Que eu ia estar Mostrando isso aqui Assim para vocês Tinha que ter cachorro Para estrovar Nós mesmo Né gente Que eu já estou Escutando daqui Olha Estou tentando Andar com vocês O máximo possível E aí E aí A colada represa vem descendo, descendo, descendo e passa ali, ali tem uma ponte e ela vai chegar lá no rio depois, no Rio Grande, ver se eu consigo chegar com vocês até lá. Eu morri de medo aqui dessa ponte gente, de verdade mesmo, morria mesmo, que eu não me dou muito bem assim com água, sabe gente? Eu não sei nadar assim não, sei ficar debaixo da água só um pouquinho também, se me jogar na água eu morro afogado, ixi, ó aqui ó, a ponte, vou mudar de câmera agora gente. Voltei Brasil, olha só, agora vamos lá pra casa da minha mãe, deixa eu ver, é, vamos lá pra casa da minha mãe, a bateria do meu celular acabou gente, ainda bem que eu tenho o notebook agora, que daí eu vou intercalando e mais pra frente eu vou ter uma câmera também, porque se, é porque o meu celular tá antigo demais, por isso que ele fica assim acabando a bateria, aí mais pra frente quando eu tiver a câmera, aí acabou queridinha, aí pode acabar a bateria do celular, pode acabar do notebook, ó, aqui ó, vai lá pra escola do garimpo do bandeiro, onde eu já mostrei pra vocês, o municipal Brameiro Batista Miranda, fica olhando o cenário gente, a paisagem que vocês gostam de ver é a paisagem, e não esquece de curtir não viu, ó o som dos passarinhos, ó o chão, mas eu sei que tem gente que gosta de assistir o chão, de ver o chão que fala assim, nossa que terra vermelha, tô aqui olhando pra ver se minha mãe tá ali, era pra minha mãe tá ali, no bar, pra eu ir embora com ela, mas não sei se ela vai tá ali, aí aqui ó, o asfalto vem só até aqui ó, viu? a gente chegou lá de cima, ali ó, o bairro do ervil ali ó, de trás, as galinhas, já tô aqui no bar do meu pai ó, chegando aqui no bar do meu pai, que é bar do fifil, ó, aqui, viu? o bairro do fifil, o fifil é meu pai, o cachorro já está ali, minha mãe tá aqui? meu pai tá aqui, bom dia meu pai aqui ó, pensa pai, dá um oi aqui ó, dá um oi, vou pra casa agora, por onde? por aqui ó, ó, tá, vou passar por aqui gente, esse aqui é um pé de tamarino ó, eu já mostrei pra vocês esse pé de tamarino aqui né, queria ver se eu achar um, deu pra vocês verem? ó, tudo tamarino ali, tá vendo? Fica olhando lá pra cima gente ó, é um pé de tamarino esse, como se vocês não soubessem né? aqui é a quadra ó, agora já tô pertinho a casa da minha mãe, vou ataiar aqui, tem um pé de, cachorro bravo tá me olhando ali, ó a manga aqui no chão ó, não sei se vocês tem um pé de, como é que chama isso aqui Jesus? chama jaca ó, deu pra vocês verem gente ó, a jaca aqui, vou mostrar direitinho ó lá ó, viu? pé de jaca já tô bem pertinho a minha mãe que tá aqui da casa da minha mãe já, vou ataiar por aqui, esse aqui é um pé de, esqueci, eita, minha mãe nem sabe que eu tô vindo aqui hoje, já cheguei aqui, Mãe? como é que a senhora sabia que eu vinha mãe? como é que a senhora sabia mãe? vem cá mãe, aparece aqui, até meu pai já apareceu já? nossa, tô com uma zoleira né? eita! Mãe! Mãe! Aparece aqui mãe! Olha lá minha mãe! Pensa mãe, chega aqui pertinho mãe! Como é que você tá mãe? Tô bem! Tá bem? Tô bem meu filho, graças a Deus, mãe tá boa! Só dava com ser sentido saber que eu ia vir aqui? Isso! Falei, sai e deixei avisado, porque o cuidado é que ele vai passar perto do cachorro! Então tá gente, deu pra vocês conhecerem um pouquinho mais o garimpo hoje né, que eu fui longe com vocês hoje viu? Então tá, agora eu vou tomar meu café aqui e mais tarde eu volto, porque mais tarde tem vídeo com a minha mãe também tá? Beijo, até mais tarde!